Eu não sei dizer o que senti, quando eu acordei, não diria, confesso que chamei, não suportei a dor, fui doloroso e perdi no grande amor. Mas alucinado eu quero, quando eu lê o bilhete, de quem comprei, estava escrito no papel do irmão, foi o que arrasou, veio o coração ainda vivendo. Grube, só me escrevo assim, não me procure, nosso amor chegou ao fim, está escrito no papel do irmão, foi o que arrasou. Mas alucinado eu quero, quando eu lê o bilhete, não me procure, nosso amor chegou ao fim. Já tive mulheres, de todas as coisas, de várias cidades, de muitos amores, com umas aprecias do tempo pequeno, pra outras aprecias, o povo me deu. Já tive mulheres, do tipo atrevido, do tipo ofrecer, do tipo de vida, casada, carência, ouveira feliz. Já tive não sei, foi a ver, mulher de cabeça e grita, 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 Mas não me encontrei, fiquei na saudade, mas não me encontrei, fiquei na saudade, Foi começando o tempo, mas sempre teve o fim. Você é o seu da minha vida, na minha boca, você é a mentira, você é a verdade, É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sem reconhecer, senti uma vontade louca de ver você Tem certeza que se entrega à sua luta, parece uma paixão Tem jeito na tua, olha pra mim Faz tempo que o meu coração não parece Mas assim me diga em seu nome Não me negue a vontade de sonhar E sonhar os teus sonhos com você Esperando o seu adormecer Seria o dos mais Vem em paz Você é feliz Não posso ficar sem a vida sem você Sinto muito amado Mas a tua espécie Moro em jantar Sobre ter esse trem Tenho que ir na casa pra olhar Sua casa, sua casa Mas, 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 mas Se eu quiser beber, eu pego Toco tudo que consumo Com o suor Meu Deus Confuso a mão na mão Mas, 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 é só que eu É onde é a minha pô Não tem café Foi meu amigo Eu só posso ter chamego Parado pra olhar A vida é a minha pô Mas, 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 sinceramente A vida é a coisa mais feia É gente que vive chorando De lágrima cheia É gente que vive chorando De lágrima cheia É gente que vive chorando De lágrima cheia Quando te encontrei De junho não pensei Que iria me apaixonar Mas, todo amor é assim É como uma história sem fim E como contar de mim O que é que eu faço agora Já tem que ir embora Mas, meu coração Agradeço a você O que é que eu vou fazer Já tem que ir embora Já tem que ir embora Já tem que ir embora Eu quero amar E viver em paz É que se ele seja como um bom Eu tenho que dizer O que eu vou fazer Já tem que ir embora O que é que eu vou fazer Eu quero amar E viver em paz E se eu quero dizer Como um bom É, mas sim O que eu consigo achar sim Mas eu domino por quê Você foi meu querido amor Corre vir Nas aventuras de brilho É um prazer com você A poderosa é você Toda tarde vou vir Na beira da praia Se não vai perto de você Se não tiver você O meu coração chora A poderosa é você O meu coração chora A poderosa é você Eu não tenho medo e tudo isso Tenho muito pra comprar E sempre eu perdi Na vida a gente eu quero entender E o que eu consigo achar sim E o que eu consigo achar sim E o que eu consigo achar sim Você é algo vazio, é tudo pra mim, é como eu sonhar, baby Você é paz do que ser, é paz que pensei, é paz que eu esperava, baby Você é algo vazio, é paz que pensei, é paz que pensei, é paz que pensei É a certeza que você é algo vazio, é tanta coisa, é paz que pensei, é paz que pensei Boa noite. 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 Eu tô nem me lembrando, eu tô nem me lembrando Eu tô com você, ele é pra te ver Feliz, 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 eu tô com você, ele é pra te ver Feliz, eu tô com você, ele é pra te ver Feliz Sabe? Quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais gostoso Mas eu gosto de você Porque eu Sabe? Eu pensei que vou de prazer Esquecer seus dedos braços De vida sem perceber Só você Só você que me olvida Meu pequeno travespão Como é doce essa magia De te amar a toda mãe Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós todas E joga com ela nos nossos beijões E joga com ela nos nossos beijões Vai valendo ver Melhor assim A gente já não se entende ao mundo E a discussão Já é a coisa mais comum E a vida tanta Que diferença é o meu olhar É legal, é legal, é legal É legal É legal É legal Pra que pedido Se você já não tem amor Se os teus desejos Já não me preocupam Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você Não fosse feliz Outro consiga Te fazer o que eu vi Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que amor Acho que é mais teu coração Antes que eu vou Já se me dá Dois de paixão E me ajoelho De dor Pra ficar Comigo Não me desgaste A dor é minha Que teu vida Que eu não pode ver Mesmo que eu tenho Eu quis chorar Pra não perder Não me esquecer A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você do pé Do que eu tô dormindo Fica comigo Na beira da praia De frente do mar Fica comigo Ele é gostoso Ele é gostoso demais Que eu tô dormindo Se você tenha A base É uma saudade de me lembrar de você Meia dor da chuva que eu sou Alguém não esquece o tec Tô brincando, quero demorar aqui Vai chegar Só carente você começa a ver essa dor Que você tem que ver tem hora pra gravar Ali eu na foto, no foto, no TV Me deve deixar minha solução Tava cheio em casa, tô rodindo e agar Vou libertar o ponto de passou Meu Deus, não E a vontade de me pensar é só Que você tem que ver Eu vou mudar do que eu sei Dia a dia, pouco amor Já estou brincando, pouco dor Só por causa de você E se chama amor Eu vou mudar do meu ser Dia a dia, pouco amor Já estou brincando, pouco Só por causa de você Só por causa de você E se chama amor Já estou brincando, pouco amor Já estou brincando, pouco amor E a noite já vai ser Até que eu morro Até que eu morro Eu vou mudar do meu ser E o amor Até parece que não soube amar Não soube amar Você tem que ver Eu vou mudar do meu ser Eu vou mudar do meu ser Eu vou mudar do meu ser E quando eu me disse Quem é você Quem me liga toda noite Eu vou mudar do seu mar E quero te conhecer Só você não pode me ver Eu me vou mudar do meu ser Quero que minha vida Fica do meu lado Quem é você Quem sabe a gente Entende Será onde é assim Não pica o teu com ele Eu vou mudar do meu ser Eu me vou mudar do meu ser Eu vou mudar do meu ser Não precisa do meu ser Só por causa de uma namorada Solita, parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Não acertou o que tá nesse plano Eu tenho uma loucura Não tem sedução Que loucura, soube, soube, soube E me desa pro meu coração É na escola da vida que a gente também não te amar Coração mais pronta, se você já não tá pra ganhar Ensino tantas coisas que eu já não vou ensinar Vou ter a vida até me esperando até você chegar Se você me avisa, é vazia demais Não existe um mar, não te amar, não te amar Foram todos momentos atoros de amor e de coberta Hoje não me senti, me passaram, sou do mar Cada um é o seu beijo no meu coração Hoje quando você amanhã mora, me derrubou Me derrubou, meu amor e meu coração Me derrubou, minha vida é gravar e graça Me derrubou, minha paixão não tem vida Me derrubou, minha vida é gravar e graça Me derrubou, minha vida é gravar e graça Amor, obrigado por tudo que você me deu Ainda bem que te engane, agora eu sou mágico Ainda bem que te engane, agora eu sou mágico Ainda bem, ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei, se eu não sei o que eu Quantas vezes me amei, tentando só você Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem Aí você tem que me passaram, cara Só muda, não me derrubou, minha vida é gravar e graça Ainda bem, ainda bem, ainda bem Eu não sei que vai a pena, nós cita esse conceito Todo mundo tem bebê, eu não tô querendo te julgar Só nos tempos de verde, e por mais que a gente entende A cabeça tão forte, que vai queimar pior Se a gente não parar Vai viver, vai ter um limite que passa, que termina Vou sofrer, mas te arrumar e não quero te machucar Não fica assim, eu também tô tentando ser forte pra não chorar Olha pra mim, só fica tudo bem, quando a dor se acarar Vai viver, vai viver, vai viver, vai morrar Nossa forma, não sai de morada E pensa, se eu não estás bem, vai ser muito ruim Se eu não quero te ver, é normal que a gente quer se enganar Nossa história, você se enganar Eu não sou um bom e me despedir Até agora eu vi que eu não quero te vender Sem te ver, é normal que a gente quer Viva com amor, eu sei Mas você se enganar Mas você não compreende Ele morreu, ele morreu, ele morreu Ele morreu, ele sentiu, o amor é ser Foi bom e me despedir Escaldeu, nada restou, foi bom enquanto durou, esse louvor, esse amor, mesmo que acabou Mas confinei, de novo com a paixão, minha flamengo, vou acertar, vem do coração e nunca mais, não venha Não venha com você, quero um prazer te amar, é que eu vou te aprender e nunca mais, não venha Não venha com você, quero um prazer te amar, é que eu vou te aprender e nunca mais Olha, a chuva caindo lá fora, a carne queira só pra gente, será que pode virar? Debaixo de novo, acho que, olha, na tarde percebido embora, não é menor que você fica Te pego uma boa família, se tem que ter certeza usar Olha no meu lado, tem a minha frente, mas que nem é triste, hoje a gente tá Apenas que, olha, na tarde percebido embora, não venha com você, quero um prazer te amar, é que eu vou te aprender e nunca mais É o seu dia prima. Você quer te esconder? Agora quer eu voltar? Aquele que não existe, pode entender A sua irmã, checa o meu bem Vou procurar, em outro lugar Alguém que saiba me amar Você brindou, se estombrou Alguém que salve, sempre te amou Já sabe o que fazer, melhor que esquecer Eu não vou mais, checa o meu lugar Você pode ignorar, vai até chorar Eu não vou mais, vai querer Eu não vou mais, checa o meu lugar Você não tem nada a ver, não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver Eu não vou mais, checa o meu lugar Eu não vou mais, checa o meu lugar Você me convencerá, sempre vai Descresivo, sentimento e encontrado Todo amor, sempre ocupado O outro é só me ver Que se engana, não se limita Deixe o velho da lei na filha Que você sempre me volta Que se engana, não se limita Que se engana, não se limita Que se engana, minha filha Que você sempre me volta Porque se engana, não se limita E se engana, eu não toco Que se engana, não se limita O meu conhecimento, o meu cérebro, o meu estrangeiro, o meu saco de amor, eu tenho você. Ata você. Tudo que eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar. Tudo que eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar. Vamos ver, quero mais ouvir A minha parte vai deixar mais despedida Toda a história que me joga em seu frio Desde o começo de mim, eu vou me enxergar E me enxergar, quando eu vou ser aqui Mas a verdade é só que eu vou te ver Desde o começo de mim, eu vou me enxergar E me enxergar, quando eu vou ser aqui Desde o cheiro, ainda me sentindo Toda a história que me joga em seu frio Vamos ver, quero mais ouvir Eu vou me enxergar E me enxergar, quando eu vou ser aqui Desde o começo de mim, eu vou me enxergar Quando você me enxergar, quando eu vou ser aqui Desde o começo de mim, eu vou me enxergar E me enxergar, quando eu vou ser aqui Mas a verdade é só que eu vou ser aqui Mas a verdade é só que eu vou ser aqui Desde o começo de mim, eu vou me enxergar E me enxergar, quando eu vou ser aqui Mas a verdade é só que eu vou ser aqui Mas a verdade é só que eu vou ser aqui Ela me enxergar, quando eu vou ser aqui Ela mexe comigo E me enxergar, quando eu tenho bons amigos E a verdade é só que eu vou ser aqui Ai, eu morro de amores por ela Com a fonte da casa E é Deus que me enxergar Mas a verdade é só que eu vou ser aqui E eu não pude compreender Ela mexe comigo E me é o que não sabe Comvitei com os amigos E a verdade é de mim Ela, ai, um pouco de amor escurela Com a fonte da casa E a verdade é só que eu vou ser aqui Mas o meu sentimento mudou E eu não pude compreender E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem graça Vou transmitir seu amigo e agulhar O que é que eu vou fazer? Tem que gostar, tem que gostar Se você é orgulhoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio mexendo Mas eu tô aqui, preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não sei se é pra me apontar Olha, eu te guardo a perdão Esquendo aquela cheia de dinheiro no coração É o amor É o amor Eu não sei se é pra me apontar Olha, eu te guardo a perdão Mas eu tô aqui, preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu tô aqui, preciso te falar Olha, eu te guardo a perdão Eu não sei se é pra me apontar Eu não sei se é pra me apontar Eu não sei se é pra me apontar Deixa eu acontecer Eu não sei se é pra me apontar E vou lá, sei se é pra me apontar Eu não sei se é pra me apontar Então tá com a eternidade Quantos pasnos de mim Fica louca de saúde E a razão do seu primeiro Eu Tá tão bem ou fraquecido E eu não tô duvidando de tudo Só que eu tenho muito medo de me apaixone Esse filme já passou na minha vida E você também é estudante a superação Eu não quero ser uma lata de barriga Deixa acontecer, não, por alguém Eu não quero ver, não, por alguém Deixa que o amor ser, não, por alguém Nosso gato agora é eternidade Deixa acontecer, não, por alguém Eu não quero ver, não, por alguém Deixa que o amor ser, não, por alguém Nosso gato agora é eternidade Por favor, não me dói Você não for, não, por alguém Eu só falo aqui A minha Que isso aconteceu Não, por alguém Já não fiz por que descer Mas se o gato não está sem pegar Nosso caso não pode Fazer É pra conseguir É pra conseguir Sem saber Como vai Se o gato não está sem pegar Não, por alguém Jesus, não, por alguém Eu não quero ver Se o gato não pode Se o gato não pode E o gato não pode Amém